Gente, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos E a gente vai pegar agora o 747 Pra ir pro aeroporto do Sisme, que é a Monique, mas não é Frankfurt Que é um dos maiores aeroportos do mundo E aí de lá nós vamos pra Berlim ficar uns diazinhos Então acompanha a gente aí Saudações aeronáuticas Tudo bem com vocês? É nem isso aí que a gente vai Delta Alpha Bravo Yankee Rameu É um grande momento? Eu também Senhoras e senhores, bem-vindos a Frankfurt. Por favor, permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o respectivo sinal seja desligado. Moçada, eu vivo falando o quanto o inglês é importante para a aviação. Mas na verdade, ela é importante para tudo, para a vida. Por exemplo, eu estou aqui na Suécia. É uma língua completamente, não entendo nada, não sei as coisas como é que se escreve. Mas no entanto, todo mundo aqui fala inglês. Então se eu não soubesse falar inglês, seria muito difícil ter feito essa viagem. Mas quando você fala inglês, você tem o Sandwich inbound, o Sparkling in water. E aí vocês sabem da minha parceria com o Fembley. Então aproveita a parceria que você tem desconto para que pagar mais. Só clicar no link aí de baixo, que você tem aquele desconto legal só pelo fato de seguir o canal. Descendo na remota. Qualquer lugar que a gente vai, dá para ver essa antena, né? E parece tudo bem pertinho. E daí já deve ter tido algum idiota que subiu lá no topo desse negócio aí, aos 300 metros de altura. Essa é a ponte mais antiga de Berlim. 1800 por aí. É um cookie de chocolate. Não é umilli, não é um chocolate. Não é cookie. Cuchen. Não é cookie. Cuchen. Aqui você está. É cúchida de chocolate. É cúchida de chocolate. Olhem! Olhem! Acho que ali em cima já tem um C-47, que foi usado durante a guerra para alimentar o lado ocidental quando teve o bloqueio rosto da Alemanha. Olhem lá! Deutsche Technik Museum! Muito legal, né, pensar que nem a gente estava conversando no momento que o cara segurou aqui há não sei quantos anos atrás... É... Quantas pessoas ele levou, né, para passear? Olha como era uma cabine dentro aqui, em 1840. Essa aqui provavelmente é a primeira classe. Aqui é a classe pobre. Econômica. Economy Plus. Falta um cheiro de história, né? É... Ferramental pesado aqui, hein! . . .